Ae, sem maldade, cortando barato, deu choque o microfone. Moleque, sério. Moleque, o que tu vai mandar? Putaria ou proibidão? Putaria. Proibidão. Proibidão. Putaria. Proibidão. É proibidão. DJ, pode vir na sequência da outra base, hein? Toque, 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 toque,短ujines, não. Não, 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 não espeçalmin. Isso é cuidarinha, né mulher? É cuidarinha, mas já foi, já foi. Isso errou. É, Tode, deixa da uma espreçalmente batatinha. Quero ver se tu fazer sem borracha desenalchim. É, Tode, deixa da uma espreçalmente batatinha. Tode, deixa da uma espreçalmente batatinha. Mas o ponte tá perdido, sobrou a voz do ar Os mamães sentem na carreira, as meninas não tem voar Mas se levanta no piscito, vai ver Mas tem que ser, todo de raio, vai dar a bola Onde é alta vez, a soltidão de xantão Tá feliz, culpa cada um E se afastar, baixar, já ajuda a sua operação Mas termina na rua, o mundo só não vai avularizar Revolou, tá aqui no chão, ela provoca aquela estima É torne e chandau, especialmente A galera preta, é preta, é preta O arco é da cinco, rocha, deixa o arco É torne e chandau, especialmente Brasca, sim, eu quero Esse o arco é da cinco, hora e a preta Gil, Black, cabelinho O presidente, o que eu tô me doutor E que é o sônia, a risotô, a risotô, a risotô E o futebol, o futebol, o futebol, o futebol, o futebol Tem um piscito, calça e raio A final de lá, pra tatarão E que tem um chão, se afastar o futebol 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 Desenvolveu, é assim É torne e chandau, especialmente A três da das da rinha Eu venço com um apresente Por Rib, uma flor, minha filha E que a gente sobe É torne e chandau, especialmente Raspadinha Eu venço com uma preta, cinco, hora e não vinda Música Música Música